Vamos com a nossa Mulan Três Lagoense aqui. Que não tem o olho muito rasgado assim. Mas tem o cabelão. E aí Mari, você ia cortar o cabelo com a espada ou não? Deixa quieto. A Mari ia nem ir pra guerra. É, melhor deixar quieto. Não é muito minha praia não, com a espada não. Máximo com a tesoura e olha lá. E pouquinho, só as pontas. Só as pontinhas. Não, não tem esse problema. Eu gosto de cortar, mas com a espada já é muito afrodisíaco, né? É. Não, melhor não. Tá bom, então. E aí, gente? Tem fofocas pra hoje, depois de um feriadão desse? Claro, depois de um feriado desse. Tem um acumulado aí de três dias. Meu Deus, tinha que fazer uma repaginada aqui, tirar os máximos e tananã, porque olha... Teve que filtrar bem, peneirar. Ai, é muita coisa, então eu vou ficar aqui até amanhã contando pra vocês. Então vamos começar. Por quê? Vamos começar falando de Halloween. Porque nesse final de semana comemoramos o Halloween, né? No dia 31. E teve vários fãs... Vários fãs, desculpa, gente. Vários famosos que se pintaram, se maquiaram, se vestiram. Só que uma das fotos que mais viralizou na internet do Halloween foi do bebê fofuríssimo, do filho da Giovanna Eubank com o Bruno Gagliasso. E ele tá de Batman, eu ou de morceguinho? E ele tá de morceguinho, que é o Zion, gente. Olha, gente, olha isso. Ai, nossa, muito fofo. Aham. E não, e ele não nasceu cabeludo, né? Tipo, agora quem vê ele quando nasceu, agora ele tá bem mais cabeludo. Muito legal. Tá lindo. Tá bonito. Ai, gente. Então um morcego jóia aí, muito legal. Antes de todo morcego fosse assim, a gente ia gostar mais de morcego, né? Até ia deixar entrar em casa. Coisa linda. Com certeza. Ainda na fofura, nesse dia primeiro, agora de novembro, nasceu o filho da Stephanie Brito e do Igor Raskovski. Hum! O nome dele é Antônio Henrico. Boa, tinha que ser Antônio. Gostou, né, Toto? Tinha que ser Antônio. O que você gostou? Tinha que ser Antônio, legal. E ela publicou aí nas suas redes sociais umas fotos dos pezinhos dele, coisa mais fofa. Já fez o teste do pezinho também? Já, com certeza. A gente já tá doido pra ver o rostinho desse bebê. E ela foi uma grávida muito bonita, né? Foi, né? Ela é muito bonita. Ela ficou uma grávida bonita também. Esse rosto de menininha dela que parece que não vai perder nunca, né? Ah, é verdade. Tipo a Sandy. É. Que a Sandy não me ouça falando isso, porque vocês sabem que ela não gosta, né? Ah, é? Que a gente chama… Não que ela não gosta. É que assim, é todo mundo… Ai, mimimi, a Sandy é santa, a Sandy é isso, a Sandy é aquilo. E ela já é meio assim, então… Mas o rosto dela, gente… Não entrega a idade, não entrega. A Sandy vai ter 70 anos e vai ter aquela cara de menina também, né? Exatamente. Então, tranquilo. De próximo, Tato, ainda falando de bebê… Olha, eu já tirei o dia pra falar de neném. Simone, né? Sei não, hein? Não, gente. Não, gente. Assim, calma, não é pra tanto, né, Tati? Não importa. Calma. É… Ai, tá vendo? Até me desconcentrou. Meu Deus do céu. Eu disse? Pega a linha aqui, tá, vai. A Simone, da dupla Simone e Simaria, que está grávida, como todo mundo sabe, e é uma menina. Só que nessa semana, ela e o Cacá, seu esposo, decidiram um nome. Vai se chamar Zaya. Zaya? Meu Deus. Ele não é espanhol? Então. Não, ele não. É o marido da Simaria. Isso. Eu confundi os maridos e a mulher. E as esposas, né? Virou uma Cacá. E ela vai se chamar Zaya. Zaya. O que será que… Diferente, né? O que quer dizer isso? Será? Sabe? Alguém sabe? Por favor. Só que é um nome bonito, diferente, pra colocar no filho de um famoso. Exatamente. Zaya, pra mim, parece, assim, alguma coisa da ver com Star Wars. Vem você de Zaya. Então tá bom, né? E traga para nós. Porque, bom, deixa que… O nome de algum guerreiro também, né? Pode ser, pode ser. E pra encerrar, foi ao ar, nesse último sábado, dia 31, o último episódio do programa da Maísa. Ela que está na rede de televisão SBT desde 2007. Esse foi a última gravação dela. Puxa vida. 13 anos de casa. 13 anos de casa. Bom, na verdade, a gente viu ela crescer, né? Sim, a história toda dela tá lá, né? Apesar de não ter começado lá, né? Ela, ela, a carreira, na verdade, como apresentadora está lá. Toda uma história de vida, né? Quase a idade dela e é o tempo de casa. É o tempo de casa, verdade. Verdade. Show de bola. Bom, tá encerrando, com certeza, já tem já um caminho aí. Ela já tem um contrato também. Ah, sim, com certeza. Com alguma outra emissora, com alguma marca. Essa escola, né? Porque foi uma escola pra ela. E olha que escola, né? Verdade. E ela começou… Tem um padrinho como o Silvio Santos. Exatamente. Então, acho que não vai ser uma perca. Vai ser uma janela que tá se abrindo pra ela. Mais um passo. Mais alguma coisa? Não, por hoje é só. Ah, até que você veio light hoje. É, né? É, descansei muito no final de semana. Não veio com nenhum divórcio, nenhuma traição, nenhum casamento acabando. Quem sabe amanhã? Ah, meu Deus. Ai, que horror. Vamos ver o que vai acontecer entre hoje e amanhã. Tudo bom. Tchau. Tchau, tchau.